Salve, salve, família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez, estamos aqui, olha. Vamos passar aquele treininho selvagem pra você chegar chegando no CS2 com dois pés na porta. Um detalhe, eu fiz um vídeo de treino, treininho de cinco minutos pra poder conseguir chegar e evoluir no CS. Agora, esse treino vai ser mais focado e você aprende a ter um reflexo melhorado. Reflexo, em tese, tá ligado? Porque é o seguinte, muita gente no CS gosta de mirar fofo ao invés de mirar forte. Seguinte, vem cair e jogar, vem mapa da oficina, se você tiver esse mapa que feche o arm-up, pode vender ele com dois pés na porta. Mas antes de tudo... Galera, pra quem não sabe, a Nash Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nash, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com dois pés na porta e aproveita essa chance. Aí, você quer ganhar essa faquinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nash Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? E agora é o seguinte, só pedir pra você, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos com dois pés na porta. E também eu queria falar pra você, correr lá no nosso canal de cortes do CS2, tá? Criar um canalzinho de cortes, se inscreve lá com dois pés na porta e vamos ajudar o canal a bater 500 inscritos. O link do canal tá na descrição do vídeo. Chega sua mano lá, rapaziada. Já vindo aqui no mapa, vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo essa parte aqui? Você vem e anda pra cá. Vem cá nessa região, como eu já ensinei várias vezes. O treino consiste no quê? Pera aí que eu vou colocar o tecladinho. Tecladinho colocado, bora. É o seguinte, como eu passei no primeiro vídeo, tem a base principal do primeiro vídeo que vai ser o seguinte, cara. Você dominar a questão do freio do boneco. Você precisa dominar isso. Como que é você correr pro lado, você soltar a tecla e travar o boneco? Como que você vai frear o boneco, rapaziada? Por exemplo, você anda de lado, você solta a tecla e dá um tapa na tecla contrária. Não pode frear segurando o A e o D junto ou soltando a tecla. Tipo assim, você tá no A e você solta a tecla, tá ligado? Ou então você tá no D e segura o A. Não pode, ele vai escorregar. E se você gosta de escorregar, cara, aí o problema é seu. Mas eu não gosto. Se eu não gosto, então quer dizer que eu já escorreguei. Vixe, aí não pegou bem não, viu? Mas beleza. Tá aí, tropa. Tem que frear o boneco assim. Tá no D, solta o D e dá um tapa no A. Tá no A, solta o A e dá um tapa no D. Beleza. Como é que você vai fazer o seu treino agora, rapaziada? Já dominou isso? Tá com o sprays indominado? Como é que você faz o spray no jogo? Você atira descendo assim. Eu fiz o vídeo lá ensinando o spray. Só assistir o vídeo, fechou? E quem quiser aperfeiçoar o CS, melhor ainda ficar bom de verdade. Aprender fundamento. E fazer... Mano, o negócio direitinho. Eu faço uma mentoria pra você chegar chegando com dois pés na porta. Quem tiver interessado na mentoria, é só você clicar no link na descrição. Você vai ser redirecionado para o vídeo explicando como que funciona a mentoria e quanto que é o valor dela. Eu garanto que você vai adorar, cara. Lembre-se. Eu vou te mentorar. É isso. Beleza. Dominou a turista, rapaziada. Qual que é o treino? Cara, pra você melhorar tanto a sua coordenação motora de você conseguir andar e movimentar o mouse. Você tá pensando que eu tô andando com o boneco e mantendo o mouse no boneco? Então, isso daqui é muito bom pra poder treinar a sua coordenação motora. Porque muita gente, quando vai abrir ângulo, não consegue fazer assim, olha. Vai abrir o ângulo, olha. Faz assim, olha. Na parede, entendeu? Abre mirando dentro da parede. Então, como que vai ser seu treino? Você vai fazer isso. Correr de um lado e correr pro outro. Mas, beleza. O foco do vídeo ainda não é esse, cara. De você treinar. O foco é o seguinte. Todo mundo, quando vai atirar no César, vamos supor, chega assim e vê o cara. Aí tenta mirar bonitinho e atirar. Aí acaba errando. Tá ligado? Aí acaba pinhando tudo. O César não pode mirar bonitinho. O César deveria ser mais ou menos assim, olha. Olha como é que eu ajusto rápido. Muita gente fala, ah, nossa, isso é reflexo, olha. Entendeu? Nossa, Aru, isso é reflexo, ó. Entendeu? Cara, isso não é reflexo. Como que você vai treinar isso pra você chegar chegando? Porque todas as vezes que você tocar tiro no César, você vai ter que fazer ajuste de mira. Ajuste de mira é o quê, velho? Você tá com a mira assim, o cara apareceu, você ajusta rápido. Entendeu? Tá aqui, ó. Pum. Olha lá, ó. Pum. Entendeu? Pum. Ajuste rápido. E esse ajuste é o seguinte pra dar HS, mas beleza. Vamos continuar. Você vai manter o seu treininho assim, olha. Manter a mira próxima num boneco. Aí na hora que você frear, você joga pro outro. Mantendo o boneco, freia e joga pro outro. Mantendo o boneco, freia e joga pro outro. E olha que legal. Faça com calma. Só que o detalhe, a calma, é o seguinte. Muita gente falha na hora de fazer isso. Bom, eu vou explicar detalhadamente. O pessoal, eles acham que no CS você tem que frear rápido e atirar lento. Tá ligado? Você freia muito rápido e atira mirando fofo. Você mira com fofura e depois atira. Na verdade, é o contrário. Você freia com muita calma e depois mira e atira rápido. Olha como é que funciona devagarzinho, olha. Corri, freiei, joguei. Corri, freiei, joguei. Corri, freiei, joguei. Você vê que eu freio com muita calma e depois eu flico, entendeu? Óbvio que eu já consigo acelerar isso. Mas o foco da tocação de tiro é você frear o boneco bem duro. Aqui ó, você abre o ângulo, trava o boneco, pum. Aqui ó, abre o ângulo, trava o boneco, pum. Abre o ângulo, trava o boneco, pum. Entendeu? Então faz training, cara. Corre pro lado, mantendo a mira do boneco. Freia, joga pro outro rapidão. O jogar e atirar, você joga e atira rápido. Mas Taru, eu tô jogando e a mira tá longe, ó. Joguei. A mira foi muito longe desse boneco, foi pra cá. Então você atira e joga o tiro pro boneco. Faz a gente pra essa, olha. Aqui ó. Aí você joga pro boneco. E um detalhe, se os primeiros tiros não forem na cabeça, joga pro peito. Você conserta o seu erro atirando. Tipo assim, olha. Joguei. Atira, joga pro boneco. Se não deu HS, foca em jogar o peito. Primeira bala não foi HS, joga pro peito. Você sempre vai ter que consertar. Então aqui ó, pum, pum, pum. Tá. Percebam que a minha bala, ela vai espalhar a primeira bala. Ela não vai certinha não de onde eu mirei, olha. Na verdade ela vai, só que eu mirei errado. Olha lá, se eu fizer isso, onde é que eu fui? É, atira e joga pro boneco. Exagerei, exagerei. Mas assim, entenderam? Mantendo o boneco, flica e joga pro outro. Mantendo o boneco, flica e joga pro outro. Só flica rápido. Não flica devagar. Porque vocês vão perder a da micro ajuste. Tipo assim ó, tá vendo o boneco aqui, olha. Aí você ajusta ali. Você tá assim, é na hora que você vê. Opa, ajusta rápido. Entendeu? Olha lá. Consegue pra isso aqui, entendeu? Olha lá. Isso não é reflexo. É só você jogar e atirar rápido. Só que freando o boneco com calma, entendeu? A desertinha é a mesma coisa, olha lá. Olha lá. Entendeu? Coisa linda, olha. Entendeu? Aprender a dar ajuste. Mesma coisa pra uma alpe, cara. A alpe também é a mesma coisa. Baseada. Vai jogar de alpe, tem que dar ajuste. Você não pode mirar de alpe assim, olha. Muita gente treina assim, olha. Não, cara. Isso aqui é um crime. E eu fico boladão com a alpe porque eu sou alpe. Se você fizer isso aqui de alpe... Na moral. Tá vendo esse nariz aqui? Vou enfiar lá atrás. Só não falei onde. Entendeu? Então aqui, ó. Aprende a flicar rápido. Ser rápido. Se você for fofo, você vai pinar e vai chorar. Entendeu? Mantendo o boneco, flica pro outro. Mantendo o boneco, flica pro outro. Mantendo o boneco, flica pro outro. Entendeu? Treino simples pra chegar chegando quando eu espero na porta. Não tem segredo, não. Aí, você vai aprender a abrir ângulo com isso, olha. Coloca o box aqui, olha. Colocou o box. Olha que legal. Vai abrir ângulo. Na hora que você vê o boneco, você flica. Vai abrir ângulo. Na hora que você vê o boneco, você flica, olha. Aí dá aquela ajustada. Pum, flicou. Tarô, eu errei tiro. Você viu que eu pinei. Então, você continua finalizando. Continua no spray. Não atira assim, não, olha. Muita gente treina isso aqui, ó. Não faz isso, cara. Quer fazer esse treino? Vai ter que fazer no Valorante. Lá no Valorante isso aqui funciona. No CS, funciona ou não? Falar em Valorante, eu tenho um canal de Valorante. Quem puder fortalecer lá no Valorante, vai ajudar a bater mil inscritos, um canal novo. Eu sei que muita gente joga. Então, ajuda o Tarebom lá com dois pés na porta. O link tá na descrição também, fechou? Se puder ajudar em tudo, vamos chegar chegando. Mas é isso. Se quiser aprender, mano. Se jogar CS, tem que aprender, ó. Flicar, ó. Ó, ó. Flique. Ó, ó, ó. Flique. Entendeu? Treino simples. Maravilhoso. Se quiser aprender a jogar CS de verdade, saber o que fazer em cada situação, e fazer tudo isso na prática, colocando você pra fazer, igual o personal trainer, cara. Pegando a sua mãozinha, tá ligado? Ensinando tudo. É só entrar na mentoria, rapaziada. A mentoria, o vídeo da mentoria tá na descrição do vídeo. Aí eu vou explicar como é que funciona ela e tudo. Se você estiver interessado, corre lá no WhatsApp que vai estar no vídeo. e falar, ó, quero fechar a mentoria logo do tipo. Fechou? Então, rapaziada, chega de tomando quando ele espera a porta. Se inscreve no canal aí pra ajudar o canal a bater 40 mil. Tamo junto demais. E é nóis, família. Tchau, tchau. 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 Música